quer descobrir quanto ganha um youtuber vou te dizer e aí pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos no nosso canal hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal marcando territórios esse canal foi criado em junho de 2021 já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações no youtube tem 22 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 1100 novos inscritos então você não conhece canal deles né se inscreva lá deixa a força para eles beleza não fazer estimativa de ganho do canal que segundo o site sobre o canal ganha entre 68 dólares a 1100 dólares só que esse cálculo do site aqui é pelo rpm 25 centavos e esse cálculo do site para o rpm a 4 dólares não mas não queria que não ganha tão pouco de 25 centavos de rpm nem tanto quanto quatro dólares para quem não sabe que é o rpm eu vou explicar mais à frente na parte da calculadora então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente canal ganha é vindo aqui ó na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o youtube paga por visualizações vamos jogar esse número aqui lá na calculadora 272 mil isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias então o primeiro passo nosso cálculo dividimos por mil porque o youtube paga a cada mil visualizações segundo passo multiplicamos pelo rpm que significa receita por mil que é o pagamento mínimo do youtube ele paga para todas as visualizações independente se anuncio ao vídeo ou não e pra isso eu vou usar o rpm do nosso próprio canal que eu vou quem sabe que realmente eu estou pagando no momento e o nosso rpm gerou de 70 centavos de dólar então multiplicamos por 70 centavos que é igual 190 dólares e 40 centavos tá aí as estimativas em dólares mas que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais então vamos converter hoje o logo está valendo 4,95 4 reais e 95 centavos então vamos ficar para esse valor e chegar no resultado final lembrando que o resultado final é em valor bruto sem desconto de impostos e taxas e se está gostando do nosso vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar as notificações isso nos ajuda muito beleza então vamos lá resultado final onde explicamos por 4,95 que é igual 942 reais e 48 centavos tá aí pessoal as estimativas baseadas nos últimos 30 dias dizem para gente achou que era mais achou que era menos e se quer que eu faça um vídeo do seu youtube preferido deixa nos comentários e até o próximo vídeo fiquem com deus